Fala rapaziada, aqui Drops tá com uma novidade incrível para vocês. É claro que eu vou dar uma dica. Corre no link da descrição, utilize meu cupom ARTS e ganhe 0,55$ de graça. E também 5% de bônus no seu depósito. Além disso, tem a promoção de Natal e com várias promoções para vocês no site todo. Não perde tempo e corre agora mesmo para lá. Calma que é meu. Eu estou na merda. Eu estou na merda. Eu estou na merda. Agora eu não vou tapar. Meu, é meu, é meu, é meu. Eu estou na merda. Eu estou na merda. A bomba foi feita. A bomba foi feita. A bomba foi feita. Estou em fogo. Não sei como. Não foi na minha tela. Ele veio por outro lado. Ele veio por cima, mano. Sim, eu fiquei perdido no smoke. Nossa, fechou. Nossa. Nossa. Não, Cezinha. Sim, eu fiquei perdido no smoke, velho. É, mano, eu vou aí pra clicar. Se brincar, eu vou ter um tiro também. Vai na base. É, cinco casos do sábado. Tem alguém na base terror. Cara, eu não tô satisfeito. Eu vou matar ele de taser, velho. Matar de taser. Açaí inteiro. Caralho, caralho. Vou, vou, vou bagar uma foto. Ah, tem um, tem um. Nossa. Será que eu vou te abraço por trás aqui? De graça, é bem meio. Mais uma, mais uma. Eu vou matar ele passando aí pra você. Passou ele? Muito, 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 muito. Muito, muito feio, muito feio. Vamos lá, venta a cadeira. Toma dois tiros de igual. Tá. Eu sei que o cara vai fazer o que dá pra fazer. Vou deixar passar, Fernando. Tá bom. Um carro. Passou um, Fer. Um carro. Passou rampa, agora os dois. Você pular e dar um tiro, não é isso? Ah, já já eu mato, calma. Matou um já, Fernando. Um carro com 1. Comro. Comrido. Ótimo. Nice, padre! Cuida. Trinhou um. Morreu. Liquei caverna. Na direita liga. Presta na smoke, tem fresca janela hein. Default é meu. Tá na direita da janela, olha. Vamos entrar, vamos entrar. É o Leon EB, o cara é EB, o cara é EB, o cara é EB. Eu vou jogar o solo B aqui, Federer, eu vou jogar o solo aqui Estou cansado Mas o showzinho ele tem irmã Já recebeu alguma proposta? Cara, recebi sim, mas não me animou tanto não Recebi 4, acho, 4 ou 3 É, recebi 3 na real, 3 Mas eu não... não me agrada muito não Vaza uma? Vaza pro Abum Abum, por exemplo Abum foi uma que, né? Tinha vaga pra continuar lá, mas eu não... Não animei muito com o que tava rolando lá não De organização e tal É, vocês pediram pra vazar uma Vazei uma, agora já era, já foi, já foi, já foi Já foi, quanto no PC novo? Paguei 20k, mano 20k no PC novo, mano Depois eu mostro pra vocês se quiserem peça por peça e o valor Mas foi 20 mil Tranquilão, acho que a churralate Desistiu do profissional? Cara, eu estou, estou aí, entendeu? Tô aí pra negócio Vou postar um bagulho no Twitter amanhã Vou fazer um textinho Vou postar no Twitter aí pra vocês verem que o pai tá um, entendeu? Porque vocês acham que o pai tá off, mas o pai tá com um, moleque O pai tá só na espreita Fer, se a MIBR te chamasse de volta agora com o Fly, você voltaria? Não Fluxa, Ultimatic, Fer Fer de Game Leader no Modo Espo Ah, tá maluco Imagina eu sendo em Game Leader, velho Imagina Eu já ia ficar calmo, moleque Já fico puto sendo em Game Leader aqui nos Pug, mano Que o nego não consegue seguir um nada Imagina eu passando as minhas colas Os caras falando Caralho, o que ele tá pensando? Eu falo, mano, você não tem que estar entendendo o que eu tô pensando Você tem que seguir o que eu tô te falando O pau de cu Ah, já ia sair no soco com geral, né? Já ia sair Quantos títulos vai trazer esse ano? Ó, mano, não sei Mas eu, pra quem achou que eu não ia ganhar nada no passado aí, mano Eu ganhei como, né? Como o jogador brasileiro mais falado no mundo aí, ó Falei bem ou falei mal A real é que todo mundo É que a real é que todo mundo me ama, né? Uns demonstram em forma de raivinha, entendeu? De ficar de critiquinha Mas a inveja tá com um ano alto Tamo junto Pro IBR não, pro IBR não volto, não Pro IBR voltar, na real, pra mim tinha que, mano Né? Mudar é tudo, tá ligado? Sair de lá, voltar Pro Brasil, entendeu? Com as pessoas que, né? Que tomariam conta de verdade Agora de lá não dá, não Quando você vai se mudar pra GH da Pen? Que isso, Fenza? Tá maluco? Ai, é foda Ah, na real é o seguinte, mano Eu tô ligado que os caras da Pen estão onde? Lá em Cancun, mano Eu vejo o Insta do Nex lá, moleque O cara tá só na vida boa Porra, que vida de prapeleira é essa? Aquilo que aconteceu pra mim, mano Caralho, o nego tá brabão na praia Porra, com namorada na banheira Bebendo vinho, bebendo espumante O caralho, porra Que vida que é essa, filho? Hã? Na minha época ralava igual um camelo Qual o valor que você ganha? Depende do que, meu mano Se eu vender uma bala de 50 reais Eu ganho 50 reais Jogaria no time do Taco Mano, o time do Taco tá fechado já O time do Taco, velho Mas no começo eles me chamaram e tal Mas, mano, eu não animei muito no começo não Tá ligado? Eu tava com outro projeto no começo e tal Tava esperando aí pra ver o que ia acontecer Só que aconteceu que o Fala saiu fora Foi pro Liquid aí, mano Deu uma minhada Deu uma minhada no projeto Mas tá suave, puta, suavão Não, não, não foi vacilo do Fala aí não, porra Não foi vacilo do Fala aí não Desde o começo a gente tava pra jogar junto, tá ligado? A gente tava pra jogar junto Tentamos várias coisas pra jogar junto e tal Quando a gente teve a melhor oportunidade pra poder jogar junto O MIBR não quis vender, tá ligado? O MIBR não queria vender E aí azedou naquela época, tá ligado? E aí depois foi ficando mais difícil e tal Foi ficando preso no contrato Eu consegui sair do meu E aí ele recebeu a proposta que era, mano Era muito boa a proposta pra ele, tá ligado? Devei falar comigo, eu falei Irmão, vai que vai, meu mano Vai que vai, só voa Você merece E aí ele foi E aí o projeto nosso acabou, né, mano? E aí nesse meio aí Os times foram se fechando e tal Os times tudo, né? O time, sei lá O time do Taco, por exemplo, fechou e tal Os times foram fechando E aí E aí não deu, né? E aí não rolou Você vai pra fúria? Eu vou, mano Vou chegar amanhã Amanhã na Game House dos caras Só não sei se eu vou ser recebido com pedra Ou, né, com o quê, né, mano? Ou risada ou pedra O que vocês acham que vai acontecer? Você acha que os caras estão mordidos com o pai? Só porque o pai chamou eles de merda? Numa situação de merda? Eu acho que isso aí Eu acho que o que aconteceu Eu acho que aconteceu com os caras Acho que vai ser irreparável, tá ligado? Acho que não vai ter como arrumar, não Tá ligado? Não vai ter como ajeitar, não Mas acho que pelo lado deles em si, tá ligado? Por mim, mano Como eu já falei várias vezes Não tenho nada contra ninguém, tá ligado? Nada contra ninguém Pra mim o que já foi, já foi Acho que todo mundo aprendeu com a situação aí Com a merda que aconteceu, tá ligado? Pra mim, bola pra frente Mas eu acho que os caras não curte eu, não, tá ligado? Então acho que nunca rolaria, não Pelo lado dos caras Você botar ali juntos Vou ter que fazer aquela caixinha de verdade ou falso no Instagram Só que eu pensei em fazer Eu falei, mano, vamos perguntar tanta coisa aqui, mano É melhor eu nem fazer, né? Que vai ser pergunta que eu não vou nem responder Ficar brabo, né? Você acha que vai dar certo o time novo do KNG? Não, o time novo não O time dele já tá rolando, né? Faz tempo, né? O time dele já existe Agora, pelo visto, eles estão com o Henrique junto, né? Estão com o Henrique junto Então, basicamente, é um time que já tem Só que adicionaram o sexto player, né? Cara, eu não sei Eu não sei te dizer, velho Eu não sei te dizer, não, velho O que pode acontecer, não, velho Aí, como eu falei Na época em que eles estavam no começo, tá ligado? Eu acho que o começo dos times É sempre muito bom, tá ligado? Por alguns motivos E, óbvio, tem as partes ruins também Mas, por exemplo Qual que é a parte boa? A parte boa é que, mano, você não tem pressão nem nada Os moleques mandaram bem e tal E depois que você começa a treinar muito Treinar muito Você vai esquecendo alguns outros fundamentos, tá ligado? Isso é normal em todo time acontece, tá ligado? E aí Então, tipo assim Não tem como você julgar se um time é muito bom no começo, tá ligado? Então não tem como você falar muito Tem que esperar os caras ficarem, tipo, mano Sei lá, uns seis meizinhos jogando junto Que aí você vai saber Que eles vão cair no balanço E vão cair no nível deles aí, tá ligado? E aí o nível deles vai continuar E você vai entender aí Com uns quatro, cinco meses aí O nível do time No começo é muito difícil julgar, mano No começo todo mundo pode ganhar de todo mundo Não tem pressão, não tem nada Os caras, tipo, jogam de boa, tá ligado? Então é muito difícil julgar Mas vamos ver o que acontece, velho Monta um time que é feliz Vocês ganham tudo no Brasil Cara, eu não tenho vontade de jogar no Brasil, tá ligado? Eu não tenho vontade de jogar no Brasil, não Esses foram os motivos também Que, tipo, o Abum, por exemplo, né? Estava ganhando tudo no Brasil e tal Tem projeto pra jogar algumas coisas no Brasil e etc, né? Não é muito a minha vibe, não, velho Pra ficar no Brasil, mano Sem maldade Primeiro que o salário do galera que joga no Brasil É bem abaixo do galera que joga lá fora, né? Então, porra, tô ficando dando a vida aqui no Brasil Treinei com os caras da Abum, mano Treino é uma bosta, velho Os times do Brasil jogam igual os, mano Igual aquela palavra que não pode falar, tá ligado? Literalmente, velho Por exemplo, os caras da Sharks, por exemplo Eu e esses, tá ligado? Porque comigo não tem essa Os caras da Sharks, por exemplo Já falei várias vezes, tá ligado? Inclusive pros caras Mano, os caras da Sharks no treino Juro pra você, velho Era papo de, tipo assim 23x7 pra eles 25x5 Mano, os caras jogavam um CS Que, tipo assim, você não consegue treinar, tá ligado? Você não dá pra você treinar Os caras tão literalmente picando em tudo que é lugar, tá ligado? Tipo, é um CS que não existe Então até que chegaram no campeonato Tomaram pau, tá ligado? Não fizeram nada, tá ligado? E a gente já sabia que isso ia acontecer Porque joga do jeito do treino Que chega na hora do campeonato Não tem bola pra fazer, mano 10%, tá ligado? Isso, mano Tem muitos times no Brasil assim E aí, como é que você quer treinar no Brasil Pra ir lá pra fora Se aqui no Brasil você não consegue fazer uma tática? Não tem como, filho Não tem como não Não tem como você evoluir no Brasil Mano, é muito difícil você conseguir evoluir no Brasil Com o nível de treino que o brasileiro joga É uma merda É mais fazer o que? Música 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 Música